Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, novamente aqui, para fechar o dia de hoje. Nós temos o acompanhamento da Itaúsa, eles fazem de dois em dois resultados, a teleconferência, então aproveitamos aqui para fechar, a gente fez a primeira análise lá no quarto trimestre de 2021, um ano atrás, agora acompanhando a operação. A operação é basicamente uma holding de participações, uma holding não operacional, basicamente um escritório que investe em outras operações e custa rio de dinheiro para facilitar a compreensão do que estamos falando. Todos os pontos estruturais relevantes explicados na análise anterior, é uma análise que teve 17 minutos, eu não vou ficar me estendendo aqui, foi bem explicado estruturalmente a questão do desconto, a questão das participações versus o que tem disponível no mercado e o que não tem, então bem explicado lá, no quarto trimestre de 2021, que está aqui dentro, foi a primeira análise do ativo. Então assim, basicamente, não faz qualquer sentido investir na Itaúsa, porque é pela configuração do portfólio, a gente vai revisitar aqui. Além justamente de ter explicado a análise da validade do desconto versus o market cap dos ativos e a geração de lucro por cada um deles. Está mostrando inclusive o histórico do gap. Desde 2009, que está aí na tela novamente, onde a gente vê que o nível mais baixo desse gap de desconto foi de 16%, o que significa que aquele sonho todo de, ah, se fechar o gap eu ganho dinheiro, e se fechar o gap é fictício. Não existe isso. Deixa claro a ideia de que esse fechamento de gap é completamente fictício. Esse fechamento a zero ali não existe. Aqui a gente vai ter, e lá explica inclusive o porquê que faz sentido. Aqui a gente vai ter um acompanhamento com as novidades, muito importante ver o vídeo anterior, muito, muito, muito importante. Explicações longas que não serão repetidas aqui. Isso dito, operações investidas na tela, a gente tem as operações que eles têm dentro, a gente tem análise do Itaú, da Alpargatas e da XP, que não consta aí porque é um investimento para liquidação, mas está no canal. Com o quarto trimestre de 2022 já analisados, e a Dexco com o terceiro trimestre de 2021 analisado, faz um tempo. Possivelmente a gente venha a revisitar ela eventualmente. Tivemos aí a adição da CCR no portfólio deles, também cotada na Bolsa. Então uma adição a mais que pode ser conseguida por qualquer um no mercado financeiro. Financiada pela venda de participação na XP, que também auxiliou na redução da alavancagem, como a gente pode ver na tela ali com a compra antecipada, se não me engano de debêntures. E mais importante do que isso, o alongamento da dívida, que tira a pressão para a venda de mais ações da XP em momento negativo. A gente vê as ações da XP em preço extremamente descontado, o mercado em pânico e a precificação agressivamente afetada, o que eu vejo como um movimento bem positivo pela operação de redução ali, de necessidade de levantar capital no curto prazo. mais importante do que isso, com os juros que a gente tem nesse momento, uma desalavancagem acaba auxiliando consideravelmente a posição deles no que tange estrutura de capital. A gente vê na tela a zeragem da amortização para os próximos dois anos, e os níveis de cobertura ali muito tranquilos, com proventos cobrindo 3,4 vezes as despesas de juros, então não é provavelmente um problema o cumprimento de compromisso financeiro pelo menos para os próximos dois, três anos. A operação se encontra com um posicionamento bem positivo no que tange a estrutura de capital. Partindo para a visão do conglomerado, a gente tem uma queda de 19% no lucro líquido recorrente e earnier, trimestral, e um crescimento de 14% e earnier quando eu falo do ano de 2022 contra o ano de 2021. Mais relevante para mim é sem o resultado próprio, dado que o resultado próprio é positivo apenas por venda de ações da XP, como visto na abertura na tela, que deixa claro que tirando a venda é só gasto. Aquela estrutura ali toda do Itaú é só gasto tirando a venda do resultado das ações da XP. Uma vez que se tratando de uma holding não operacional, só chupa dinheiro. Holding não operacional é basicamente chupim de dinheiro. É por isso que na minha cabeça faz zero de sentido eu ter uma holding não operacional que opera empresas do mercado financeiro que são cotadas. Eu crio todo um escritório em cima de algo que não tem a necessidade porque eu consigo fazer sozinho. Então a gente tem ali queda de 16% e earnier trimestral e um crescimento de 8% e earnier anual quando eu falo o resultado das operações investidas, que é a parte mais relevante, dado que o resultado próprio é só um dreno de grana. Aqui a gente já tem a abertura da parte mais relevante. 90% do resultado líquido anual das investidas vem de Itaú e XP, ambas cotadas em bolsa. E do restante ali que tem de fato relevância, a gente tem a NTS, que é uma operação de distribuição de gás, como a TAG, que é parte ali da ANG. É facilmente adicionada ao portfólio, se a gente decidir montar o portfólio deles aqui e quiser alguma coisa equiparada à NTS, você não precisa comprar esse pacote todo com 90% vindo de uma operação financeira, eu posso ter a ANG, que tem a TAG contribuindo ali percentualmente mais para o portfólio como um todo no resultado da ANG, mais relevante do que isso, com uma toda uma operação menos mesclada e menos travada de operações que eu não tenho acesso no mercado financeiro, como por exemplo, transmissão de energia, comercialização de energia, que é um pedaço pequeno ali, mas geração de energia. Então não consigo comprar, não consigo ter acesso a grande parte do portfólio inteiro, basicamente, da ANG ali, a mercado. Aqui é muito diferente disso. O que reforça a irracionalidade de comprar a operação fechada, de comprar a Itaúsa, versus a montagem direto ao mercado, que eu consigo ter acesso a basicamente tudo que eles têm aqui a mercado e o que tem de base, de levemente relevante ali, que é o caso da ANTS, eu consigo ter uma proxy bem mais positiva. Ganhando justamente dinamismo e capacidade de alteração da composição. Se eu compro esse pacote fechado, por exemplo, interessado na ANTS, eu não tenho a capacidade de reduzir a minha exposição a banco dentro da operação com facilidade, eu não tenho capacidade de reduzir a minha exposição a operações ali como CCR com facilidade. À medida que eu monto esse portfólio separadamente, compro um pouco de Itaúsa, um pouco de XP, um pouco de CCR, um pouco de Alpagatas, um pouco de ANG ali com pouco a TAG, como se fosse uma ideia, se eu consigo montar um portfólio muito mais adaptável em momentos de intempéries em um setor ou outro. Não faz qualquer sentido alocar aqui. Olhando por outro ponto de vista, pelo ponto de vista do market cap das investidas, o valor de mercado das investidas, a gente vê que 94,5% de todo o valor positivo do portfólio é cotado em bolsa. Ou seja, eu tenho acesso a 94,5% de tudo que tem aqui de valor de mercado na bolsa. Desconsiderando os 5 bi negativos da holding, que representa 4,7% de todo o valor positivo de mercado para bancar um escritório na Faria Lima que faz o que você poderia fazer a mercado. Resumindo, vemos a exata mesma situação comentada na análise passada, lá explicada bem mais a fundo, paulatinamente, para fazer-me entender essa dinâmica toda. Reforço a necessidade de ver o vídeo, que deixa claro a completa irracionalidade necessária para fazer a alocação no ativo aqui em questão. Você gostou dos ativos? Eu acho ótimo, pegue a mercado. E aí, o máximo que você vai ter que fazer é aquela proxy NTS com a tag da Engie. Mas fora isso, não faz qualquer sentido alocar aqui. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestioconsim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lateando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com mais análise e movimentos da semana. Valeu, galera. Beijão!